A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a mama pôs um diagrama de torre de vigia no seu CQP Se não tiver com você, pode fabricar um Nunca... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí que tá na sua mão é um coletor de cristais Como o nome diz, é um depósito seguro pra qualquer cristal que você pegar Me permita descrever melhor Cristais quirais são dourados a olho nu e geralmente tem formações parecidas com nossas mãos Rochas e detritos tendem a flutuar pouco acima do solo E são mais comuns em áreas com alta precipitação Entendeu? Chuva, rochas flutuantes e marcas de mão douradas Esse é o trem Procure essas três coisas e vai achar os cristais Se tem observado bem, talvez já saiba onde procurar Apa, como se você... Um graça Cris Delta Tchau. 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 Falta pouco. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi revolucionário. Quase uma singularidade. Tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. As pessoas não gostaram da explosão do alimento humano da indústria de serviços. Então, após uma reflexão, revertemos isso. Criamos empregos que ninguém precisava e os demos a quem não conseguiria viver sem eles. Daí virou uma bola de neve. Agora existem seitas de malucos ladrões de carga viciados em confiscar remessas. Predadores sempre de olho no próximo portador. Não seja a próxima vítima. Beleza. Só mais um pouco agora. Um... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau. 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 Tchau.